Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma make hiper colorida, tá? Eu fiz ela no tom de azul, lilás e um iluminador puxado por amarelinho. E eu fiz ela pensando assim, uma festa fantasia, se no caso vocês fantasiarem de fada, eu pensei ela em fada. Porque assim, eu pra sair não sou acostumada a usar maquiagens tão coloridas assim, apesar de eu adorar fazer elas. Mas pra sair eu sou acostumada com uma make mais neutra. Agora, quando você vai numa festa eu não vejo nada de mal em você usar uma make dessa, tá? Eu digo assim, gente, colorida não, que eu não use no dia a dia maquiagem azul, eu digo assim, tão elaborada, com roxo embaixo, entendeu? Eu uso uma coisa mais básica, se eu pôr azul eu coloco um delineador preto, uma coisa mais básica. Mas eu gosto de fazer essas bem coloridonas aqui. E eu espero que vocês gostem, tá bom? E pra vocês aprenderem a fazer é só continuar assistindo. Então eu vou começar usando um lápis branco, pra dar aqui a base da minha sombra. Eu vou aplicar ali por toda a pálpebra mesmo, não só na pálpebra móvel. Vou aplicar bem. E aí eu vou espalhar. Vai ser só uma base mesmo. Vai servir pra sombra fixar melhor. E também ele é um pouco branquinho, esse lápis é branquinho, dá uma cor, realça mais a cor da sombra. Vou pegar um pincel da Nars, esse daqui é o número 4, ele é chanfrado. E eu vou pegar na minha paleta de 120 cores, a sombra aqui, do ladinho aqui dos azuis, a terceira cor, esse azul aqui. E aí eu vou aplicar ele na pálpebra móvel. Não precisa aplicar aqui no comecinho, que ali nós vamos aplicar uma sombrinha mais clarinha depois. E aí aqui, ó, como ele é chanfradinho, fica fácil de você colocar ele aqui e puxar ele mais ou menos pro côncavo. Ele já vai dar aquela sua marcaçãozinha do côncavo aqui, ó. Aí. Agora eu vou vir com um pincelzinho menorzinho e vou pegar aqui também da paleta de 120 essa cor aqui, ó. Daqui da parte dos clarinhos, a terceira cor, que ele é um pouquinho beijinho, amarelinho, ele tem um fundinho amarelinho. E vou aplicar aqui no comecinho, levando ele um pouco já pra cima da sombra. Já dá uma puxada da sombra azul aqui também pra ele mesclar. Passar um pouquinho mais, já vão precisar um pouquinho só mais pra cá. pra mesclar bem aqui. Ó, vou jogar um pouquinho aqui pra cima dele. Vai. E vou pegar um pincelzinho maiorzinho e vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu vou iluminar bem aqui, tá? Não tem problema de ficar forte, porque com a maquiagem que você vai usar pra uma festa da fantasia, você pode fazer ela um pouco mais dramática. E aí, conforme você for passando aqui nessa linha, apagando a linha, o próprio azul já vai subindo. Então, você já aproveita pra esfumar com esse pincel mesmo que você tá iluminando. Vai apagando a linha e o azul vai subindo, você vai esfumando ele aqui. E aí, Esse azul é bem pigmentado, então tem que tomar um pouco de cuidado pra ele não pegar toda essa região. Você deixa aqui em cima iluminado, porque ele vai subindo, 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 e quando você vê, já tá até na sobrancelha azul. Feito isso, vamos pegar um pincelzinho chanfradinho e eu vou passar ele em uma aguinha, eu vou umedecer ele aqui. Não sei se dá pra vocês irem estar molhadinho. E eu vou pegar aqui na minha paleta de 120 e eu vou pegar esse roxinho aqui, ó, da fileirinha dos roxos, o terceiro. Deixa eu ver aqui. Do lado do preto aqui, ó, o terceiro roxinho, tá? Então, eu vou fazer uma laminha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E vou aplicar essa sombra aqui abaixo na pálpebra inferior. Pode aplicar ela mais grossinha que é pra aparecer. aí eu vou vir aqui no meio tem uma mais cintilante que é essa daqui, ó. Vou pegar um pouquinho e vou pôr por cima. E aí eu vou vir aqui na linha desse azul e já vou puxando aqui também esse roxinho aqui, ó. Vou lá pegar o meu azulzinho e vou dar uma mescladinha aqui no final. E já vou aproveitar pra fortificar um pouco aqui esse azul tanto no côncavo como aqui no finalzinho pra ficar um pouco mais forte. e aí a gente vai e para Aí vamos pegar um lapisinho bege Vamos aplicar aqui a linha d'água pra ela ficar clarinha E aí eu vou pegar um lápis aqui, esse daqui é da Louis Ansi, deixa eu mostrar pra vocês A cor dele é azul e ele tem uns brilhinhos Acho que não vai focar Bom, ele tem uns brilhinhos que fica meio cintilante Então eu vou passar ele em que rente aos cílios superiores Com o meu delineador, quem tiver delineador gel, aqueles coloridinhos Tem uns com glitter, pode usar também E aí eu vou aplicar um rímel Eu vou usar o Colossal, tá, da Maybelline Que é esse daqui que deixa meus cílios mais cheios e longos Vou aplicar várias camadas Então meninas, na boca eu vou aplicar esse daqui Da Avon É o Glieseware Shine E a cor é Pink Paixão, tá Meu boca tá brilhante, não sei se dá pra ver aí da câmera Porque eu tinha tentado aplicar um outro Mas eu não gostei muito, então eu vou aplicar esse daqui Que é mais pink Como é uma fadinha, eu achei que eu ia combinar mais Dar mais cor, né Blush eu vou aplicar essa cor aqui, ó É um rosadinho Não sei dizer pra vocês qual marca que é Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado, tá bom Não se esqueçam de comentar, de avaliar e de se inscrever aqui no meu canal Tchau